Olha os caras, olha os caras, olha os caras, olha os caras, ficou com medo de nós? Ficou com medo não, vem na bota, vem na bota que nós... Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro vídeozão, marcha! Salve rapaziada, boa noite aqui na voz, demorou família, iniciando mais um vídeozão de GTA V Mods aí pra vocês, demorou rapaziada? Tá chegando agora no canal do Chico Vilão, já desce aí, já deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, demorou rapaziada? E segue o Instagram do Chico Vilão, tá aparecendo aí na tela. Seguinte família, já de bate pronto aí, começão de vídeo, que é, mano, receber um salve do Chico Vilão aqui no canal é muito fácil. Só baixar a caixa, olha o TikTok, link na descrição, corta o nosso PC na tela, então rapaziada, baixa aí mano, pra você tá garantindo aquele salvão do Chico Vilão. Deixa um salve pro Riquelme, pro Ricardo e pro Rodrigo, então se você quer receber um salve baixo daquele jeitão, esqueça tudo. E seguinte família, já de bate pronto também, mano, é da tropa do Chico, quer aparecer aqui no vídeo, quer que eu fale o seu nome no vídeo? Comenta uma moto e a gente tá fazendo uma fuga, rapaziada, não esquece de comentar, fechou? E mano, é macho, comenta sua quebrada, comenta a tropa do Chico, que eu vou tá escrevendo um comentário pra dar a meia e fixar nesse vídeozão, demorou? Vou deixar um salve aqui pra Dulce Olimpo e pra Laura Pereira, lá de Teixeira de Feitas Bahia, que comentou nos vídeos aí, fechou família? Macho e boa, e bora que bora. Seguinte rapaziada, tô com essa pop 100 aqui, mano, hoje, que tá ligado, mano, hoje vai ser perdido nos caras com baguizão, demorou? Tô aqui no interior, mano, nesse hotel, dá atenção na popinha, fio, dá atenção na pop. Zero ou não? Vamos passar ali, botar um gás e vamos colar lá pro baile do Paraisópolis, que hoje o coro come e ninguém vê lá, viu, rapaziada? Hoje o coro come lá, família, e ninguém vê, fio, vambora, vamos passar ali no poço já, ó, como nós vem com a popinha? Toma, receba o grau, toma, receba seu doce, família, vamos puxar pra cidade, chegar lá, passar no poço, meter, marchar pra favela, Porque hoje vai ser peão e bololô, fio, e fuga com as minas na garupa, esqueça, vê se nós conseguimos arrastar umas minas aí na garupa dessa pop. Vai dando atenção na tocada de malandro, toma, vem aqui dando a repicada, já sobe aqui no grau, ó, toma, já manda aquele de ladão, aquela olhada de lado, e vai mandando macha, fio. Depois só vem aqui, ó, vem repicando, ó, cozinhando, toma, já passou, já vem com, já entra na curva aqui, ó, toma, já sobe o grau. Vai dar aquele corte, tá ligado, família, é o Chico Vilão, tá, vida, toma, já vem pra cá, já volta pra lá, já manda, toma, vem no peito, vem no peito é grau do Chico Vilão, viu? Toma na primeira pessoa aí pra vocês aí, gente, o que vocês gostam, ó, ó, é o menor, tá, o menor, a neurose, ó, 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 apanou, estou passando na esquerda, fio, ó a popinha, popinha de manobras, rapaziada, comenta aí quem não tem vontade de ter uma popinha, mano, ó, ó, vai abrindo, vai abrindo, vai tá passando, fio, vai doidão, vai doidão, tô passando no grau, doidona, vai, toma. Toma, receba, aí, ó, toma, me fechou, é? Então toma, então, toma, receba seu doce, grauzão de popinha, rapaziada, toma, aqui, ó, aqui, ó, pra enretar a moça, ó, toma, receba seu doce, fio, tá fechando nós, toma, aqui, ó, vai pra lá, vai, receba, toma, vamos descer ali pro centro, ali, já vamos subir daquele jeitão, popinha é como? de malandro, rapaziada, toma, receba, grau é com o tipo vilão mesmo, família, vambora, ó, tá do meio, doidão, já vem aqui, ó, no corredor, já vem assim, ó, buzinando, tá ligado, tem que vir buzinando no corredor, avisando que tá vindo, quem tá vindo é nós, fio, aprende, rapaziada, ó, qualquer coisa, dá uma tirada de giro também, não abriu, dá uma tirada de giro, vai embora, fio, vambora, popinha é, mano, aqui é pelo, rapaziada, vira aquele de ladão, toma, manda, mandando, tipo vilão, toma, na mão tocada chave, fio, toma, receba, fala se tipo vilão não toca o bagulho, família, já vem aqui, ó, ai, doidão, sai do meio da rua, fio, já vem aqui, ó, já vira aqui, pô, 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 vambora, fio, topinha de manobras, toma, receba seu doce, já vem aqui, ó, ai, doidão, vambora, fio, toma, abre pra nós, fio, abre pra nós, tá fechando nós, fruta, vambora, cê é louco, nós tá de pop, fio, popera como? Apura, toma, receba o grau, toma, abre Maria, esse vídeo aqui não vai dar trabalho pros caras, hein, família, até agora não trombei nenhum na rua, fio, tá ligado, tá tocado de malandro, reduzida, pop, 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 vai vir aqui, ó, a gente tá no posto como? Cheguei, cheguei, quero abastecer o bagulho, tio, cheguei com a popinha mais chave do Brasil, dá atenção na nave, rapaziada, vamos botar aquele gás, aquele dezão de lei, né, que cê bota o dezão, fio, cê roda, mano, 3, 4, 5 dias aí de boa, família, daquele jeito, botar o dezão no bagulho aqui, pá, hum, ae, foi, dezão é rapidão, rapaziada, vamos montar no bagulho, vamos passar um paninho nela aqui, né, que a bicha é tão bonita que não pode ficar suja, né, vambora, vamos continuar nosso peão, fio, de maloca, já sai pra cá, ó, já vem na buzina, toma, já quebra pro lado, toma, receba, já comenta, rapaziada, se vocês preferem os vídeos assim de fuga, na terceira assim, tá ligado, comenta número um, ou na primeira pessoa assim, comenta número dois, ó, toma, eu vou tá mandando um salve no próximo aí que eu comentar, hein, rapaziada, então comenta aqui mesmo, só pra você tá dando opinião, aí pra ajudar não, a gente vai tá recebendo um salve no próximo vídeo, fechou, família, mais de boa, vambora, toma, já vem como, repicando, fio, toma, aí tá bagaceira, já vem chamando, 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 tá ligado, não pode parar, vamos subir a favela agora, cheguei, cheguei, fio, na favela, será que na favela tá proibido o bololô, fio, ou não, acho que não, hein, rapaziada, acho que o bagulho tá suave, vamos subir, vamos subir a quebrada, fio, ó, já passa daquele jeito devagar, né, rapaziada, pra não dar B.O, né, devagarzinho, vamos encostar no bailinho ali, certo, rapaziada, ali em cima, o bailinho ali, o coru come, hein, rapaziada, e, mano, vou tentar arrastar umas minas, rapaziada, mas antes, ó, toma, um grau, receba, olha, ave maria, que é moto boa, hein, família, ó, a primeira pessoa na favela, ó, o menor, receba, vou descer aqui no grauzinho aqui, pá, mano, deixar esse vídeozão pra vocês, eu vou buscar as minas e eu volto o vídeo, toma, começou a arrastar as minas ali do bailinho, família, pra fazer um pinhãozinho com nóis de pop, ó, toma, fio, ave, ó o grauzão, mano, ave maria, esse ficou puro, joga no neutrão, olha, cantinho de lombada, toma, cantinho de lombada, já foi, receba, família, esse grauzão, toma, olha, ave maria, vambora, vambora, fio, tá ligado, família, vou arrastar as minas ali e já volto o vídeozão pra vocês quando nós tiverem dando pelé nos caras, hein, macho e boa, vamos que vamos, rapaziada, foguete não tem re, hein, acompanha, vambora, aê, família, já, mano, voltei o vídeozão aqui, arrastei as minas e o bagulho morreu, rapaziada, tava dando umas repicadas com as minas aqui na descida aqui, uns grauzão, mano, chamaram logo a polícia, olha, olha, os caras já vêm na maldade, mano, pra derrubar, rapaz, olha, ave maria, será que eu vou conseguir sair daqui, mano, vambora, 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 vamos tentar sair daqui dessa favela, cê é louco, a mente chega pesa, fio, tá mandando um grauzão aqui, descendo o grau, ó, o helicóptero, o helicóptero bateu, vai cair lá, ó, toma, descer no grau com as minas, hein, ai, tá muito rápido, rapaz, cê é louco, mano, tá muito rápido, agora, vai, agora foi, toma, com as minas, hein, família, ó, fulgona na favela com duas minas na garupa de pop, descendo no grau, desfilando tudão, hein, o menor é ruim, cantinho de lombada, ave, ave, vambora, cantinho de lombada de novo, ó, fulgona na favela com duas minas na garupa, ó, os caras, ó, os caras, ó, ficou com medo de nós, ficou com medo não, vem na bota, vem na bota que nós brincamos, vem, vem, toma, nossa, receba seu doce, fio, vambora, marcha, fio, perna pra que eu te quero, vambora, Vamos sair fora dessa favela aí, que o bagulho tá moiado Tá verificando o bagulho já, Popinha Bop, 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 bop Vira aqui, ó, direitinha Vambora, fio Popinha, mó chave, tá ligado Toma, toma, vem na bota Não pega, fio, vem na bota Que cês tá muxo, família, cês tá muxo Cês tá muxo, cês tá muxo, não pega nóis não, fio Não pega nóis não, vem, vem Eita, fechou nóis, é Vem na bota, então Vem na bota, as mina tá na garupa, fio As mina gosta do Pelé, toma Receba, receba seu doce Vambora, vamos acelerar o bagulho Vem daquele jeitão, ó Vambora, meninas, segura aí, meninas Ó, 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 ó Vambora, 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 vambora Vamos subir pra favela de novo, hein, rapaziada Vou voltar, hein Ela vai me voltando aqui, ó Na contramão, na contramão Na contramão você vem assim, rapaziada, ó Avisar que cê tá vindo, ó Falou, viatura, passa de vez, cê Já vem subindo, já vem subindo Já sobe, já sobe daquele jeitão pra favela Vamos voltar pro bagulho, vamos voltar pra favela, rapaziada Se é na favela que cê esgosta, então vai ser fogona na favela, fio Vem, 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 vem Passou já, falou Vambora, eu tipo vilão, tá Vem, vem de novo Toma, mais um, já foi Vambora Nós só vem na buzina, fio Só replicando Avisar que nós tá chegando Agora na curva nós temos que tomar cuidado Vai que os caras vêm babando Vai derrubar logo nós Nós recebemos nosso doce Vambora, fio Olha os caras Falou, fio Não pega não Não pega não Também não pega Falou Vem na bota Vem na bota Não pega também não Falou Forte abraço, parceiro Tamo junto Vamos ver, rapaziada O que nós vamos arrumar aqui, mano Vamos chegar na calada Na favela aqui, rapaziada Vamos ver, mano Não arruma aqui, mano Estamos chegando na favela, família Olha os caras aí, olha os caras aí, ó Ó, ó, ó Fugiu que ele sou eu não Vamos ver o que os caras vão fazer Ô, senhor Não sou eu não, senhor Nossa, que doidão Cala lá dentro do rio Rapaz, não precisa nem fazer nada Pros caras, mano Mano Voltando pra favela Os caras não pegam Aí, aí Os caras vêm na maldade agora, família Impressou nós Calma, calma Eu vou sair, eu vou sair Sai da minha frente Vai, 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 vai Vai, doidão Vai, doidão Os caras impressou nós na favela, família Agora deu ruim, mano No meio da favela Tocando a popinha É, família Eu tenho que desquistar esses caras, mano Vou desquistar esses caras agora, rapaziada Você sai ver, mano Acompanha o vidão, família Finalzinho aí vai ser como? Vai ser tocada de malandro de verdade, ó Passou um direto No meio da favela Fugiu com duas no meio da favela, ó Passou outro Não pega não, só a popinha Vamos ver, vamos ver Vai vir mais, vai vir mais Já vou beirando aqui, ó Tá vindo um aqui, ó Vamos ver se ele vai vir aberto Vem fechado Vai, quase fecha nós Vambora, vambora, vambora Não para não, Tico Filão Não para não Não para não Senão vai dar B.O, filho E aí, helicóptero é tudo, rapaziada Não vai ter que dar Pelé, farsa Toma, passei Ufa Essa foi na cagada, hein, família Confesso a vocês, hein Toma Aqui já foi Vambora Tá ligado Vem Passou também Vambora Segura, segura Eu vou tentar descer aqui, gente Aqui vai dar B.O, aqui vai dar B.O, mano Vou cair pra cima dos barracos do morador E vai arrastar nós, mano Passa pra cá, rapaziada Toma, passei Cadê? Passa aqui, ó Quantinho Vambora Desce aqui, ó Vambora, 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 família Vambora, vambora, vambora Vambora, rapaziada Vamos meter machada aqui Que senão o bagulho vai amonhar nós, fio Vambora, vamos tentar despistar Segura aí, menina Segura aí, meninada Vambora, vambora, menina Segura, segura Segura do tipo vilão Cê é louco, família Vambora Nossa senhora, mano Cê é louco, família Chega, cansei Ixi, olha o tanto de polícia aqui dentro Fazendo bloqueio, mano Tem que derrubar esse helicóptero, rapaziada Vou não conseguir entrar pra lá, mano Tem que entrar por aqui, família Calma Calma, rapaziada Aqui vai dar, mano Vai dar certo, família Confia, confia Botou, cara Vou botar na primeira pessoa agora pra vocês Toma Já vem descendo, cozinhando Ai, não, viatura, viatura É não Pera, rapaziada Pera, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, mano Vai dar bom, vai dar bom, rapaziada Pera Eu quero entrar aqui dentro, rapaziada Vambora Toma Pulamos aqui pra dentro Receba, rapaziada Calma 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 Vamos desligar a moto Vamos esperar Vamos esperar pra ver, rapaziada Fica aí, menina Fica aí As meninas vão ficar lá, rapaziada Mano, eu vou deixar esse vídeozão por aqui, rapaziada Pelé é concluído nos caras Quem gostou do vídeo, deixe um like, deixe um comentário Forte abraço do Chico Vilão E é nóis, hein, família Esse ficou chave de verdade Comentem se vocês gostaram da tocada do Chico nesse vídeo, hein É nóis, tamo junto E é nóis, tamo junto